Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total Na loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluqueza Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluqueza Controlando a minha maluqueza Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar 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 com certeza Maluco beleza Ficar 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 Com certeza Maluco Doidão Ficar Ficar com certeza Ficar Ficar